O que fica para trás O que fica à tua frente O que fica além de ti É insignificante Para o que está dentro de ti E agora é o momento De mostrar o que está dentro de ti O prazer de pedalar Nem todos entendem O empenho O sacrifício A paixão Tu sabes porque o fazemos A dor O sofrimento A velocidade A vitória A glória Ser um com a bicicleta Nunca desistas Aprecie a viagem Deixe te levar Vive o momento Vive a tua paixão Vive os teus sonhos Vive a tua vida A todos Muito obrigado E que venha 2016 2016 E aí E aí E aí E aí